Você provavelmente vai ter que abrir mão de... Vídeo 1, início de carreira. O começo da minha carreira foi bem difícil, porque quando eu comecei não tinha Liga Academy, então eu tive que fazer um time e ir subindo da terceira para a segunda divisão e da segunda para a primeira, que é o CBLOL. A minha maior dificuldade no começo da minha carreira era bastante confiança, porque eu era muito pouco confiante e eu acho que como jungler, eu era o cara que mais tinha que editar o jogo, então não ter confiança, ter uns problemas com esse tipo de coisa na mentalidade acaba que dificultava muito o meu jogo, fazer jogar pior, etc. Ser um profissional de esportes é tomar uma decisão de abrir mão de muitas coisas para ser um atleta, onde você vai ter que basicamente viver em função da competição, então você provavelmente vai ter que abrir mão de muitos luxos na sua vida, muitas diversões que você poderia ter para estar estudando o jogo, para estar jogando o tempo inteiro, porque é uma competição e com certeza os outros estão fazendo mais que você ou a mesma coisa. A dica que eu daria para quem está começando agora e quem está no competitivo é jogar bastante solo kill e ser um cara que está sempre se mostrando capaz de aprender, ser um cara que não te luta fácil nos jogos, porque eventualmente as pessoas vão te notar e vão te chamar para um time e quando você chegar nesse ponto, que é o primeiro, você ser bem receptivo, estar disposto a ver que o seu jogo estava tudo errado desde o momento que você chegou lá e que você tem que aprender o jogo de novo. Então, tem que ser sempre aberto para as coisas que vão vir nessa etapa. Acabou? Posso ir embora? Calma.